Muito obrigado, ministro. Hoje, como é dia da gentileza, eu gostaria, sempre falo muito aqui nas redes sociais, que eu sou um cara um tanto quanto rude, com Marina Mântega, que eu não tenho muita paciência com você, Marina Mântega. Eu gostaria que você, hoje, neste dia, falasse o que você quisesse, de permuta, de podcast, o que você quiser falar. Acho ótimo, então. Então quero agradecer. Muito obrigado, tá bom demais. Muito obrigado, muito obrigado. Nós temos notícias, nós temos notícias, um grupo... Eu sei que o partido Bolsonaro, o novo partido Bolsonaro, vai se chamar Aliança pelo Brasil, certo? Olha só. Já saiu a logomarca e já estão achando muito feia essa logo da... Olha esse supermercado, pô. O que você chegou aí, ó? Não tem lugar hoje. Não tem lugar, ele já pegou. Eu não tenho nem voz pra falar. Ah, mas você nunca teve. Aguenta aí, aguenta aí. O pessoal tá dizendo que é muito feia. Caetano Veloso? Mas o que que o Caetano Veloso tem? Olha, Emílio, eu achei lindo. Acho o logo muito bonito. Acho até o Eduardo Bolsonaro maravilhoso. Eles dão muito show de humor. Eu acho que o Eduardo maravilhoso. Eu acho o Eduardo Bolsonaro também lindo. É bom, sim. E, ó, se vocês quiserem, é uma serenidade. Você pode ver uma calma, tranquila. É, sereno. Imagina um podcast com esse amigo, que maravilhoso que seria. Uma hora, uma hora de Caetano. Mas, só pra deixar claro, Bolsonaro, eu achei o logo lindo. E esse nome, Aliança, pelo menos. Eu acho que é um nome que ele sempre falou muito de casamento, né? Então, eu acho que ele é propício pra falar disso. E se ele quiser me colocar de hiena, eu não ligo, porque eu gosto muito do meu leãozinho. Olha, é o seguinte, hoje vai ter a reunião dos BRICS, que são os líderes aí. O grupo reúne o Brasil, né? O Brasil, a China. O Vladimir. É a série C do mundo. É. Série D do mundo. Série B. Ferroviária. Não, é o Caça Guanabara. Antes, a gente chamava... Ferroviária. É. A gente chamava antes de subdesenvolvido, na nossa época. É. Mas agora tem que chamar de emergente, porque é o politicamente correto. Isso, emergente. É a série C do mundo. Hoje a gente vai ter a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Olha que legal. Então, vamos discutir lá o futuro do mundo. Que tira, amigo. Para onde vai? Muito bem. E lá vai ser discutido, evidentemente, o quê? Coisas da série E, que é a Bolívia-Venezuela. Estão fora. Você quer fingir que você é melhor, então você joga. É o Remo. Ferroviária e Remo. É o time pior sempre, né? É aquele que nunca ganha. Graças a Deus, a gente tem que rir dessas coisas. Então, a gente vai discutir no BRICS, que são uns puta países foda. A gente vai lá cagar regra. Opa, que a gente vai cagar regra. É o Ibis. Presta atenção. Isso, presta atenção. A Rússia, a Índia, a China, nós. Nós. A África do Sul. Nós vamos sentar lá e cagar regra na Venezuela e na Bolívia. Claro, claro. Claro, claro. Meu querido presidente. Aí, gente. Você vai estar lá hoje. É o último discurso. Eu estou mais empolgado. É o último discurso. Você vai estar lá hoje, presidente. Eu estou mais empolgado que me seguir na Disney. Isso aí parece piada do Alito Leto, não parece? Porra, tinha um indiano, tinha um chinês, tinha um africano e um brasileiro. Eu estou de BRICS. É brincadeira essa dieta, ok? A gente vai tratar sobre o clima. Todo mundo a favor da Rússia, a Bolívia e o pessoal. Todo a favor da Bolívia e da Venezuela. Só eu conto. Então vai ficar um climão. Esse é o clima que a gente vai tratar. Muito bem, Rogério Morgado. É isso aí, Paim. Forte abraço. E é o seguinte. Amanhã é o dia D. É. Amanhã, Rogério Morgado, essa figura querida, um dos maiores humoristas do Brasil. Maiores mesmo. Não, não. Você está brincando, Alba. Para de brincar, Alba. Máscara fica... O Morgado, hoje em dia, um dos caras que faz o melhor stand-up. Está fazendo lá o Talkin Show, que é um grande sucesso. Porém, amanhã ele vai fazer uma cirurgia de altíssimo risco. Que horas? Que horas? Que horas? Que horas que a gente assinou? Não vou revelar. Não, a gente tem que ligar para o médico. A gente vai rezar. É a unha, gente. Ele vai fazer a bariátrica. Sim. E nós, o Valsir, no canal, arroba Programa Punk. Dá só um... O que você vai fazer, meu querido Valsir? Não, Emílio, aproveitando esse gancho aí... Fala pertinho do microfone. Ele vai ficar um mês sem poder comer, né? Nós levamos ele para fazer o último banquete do gordão. E, se Deus o livre acontecer o pior... Para, pelo amor de Deus. Já é o melhor. A gente tem a última matéria dele. Esse canal aqui é Pânico Jovem Pan. Tem um outro que é de zoeira, que é muito politicamente incorreto. A gente não quer misturar com jornalismo, que é que a coisa dá certa. Que chama-se Arroba Programa Pânico. E lá você vai ver o morgado no último banquete. No último banquete. É, porque eu vou ter que ficar um mês numa puta... Ué, um mês não, bem mais. Mas um mês, dieta super restritiva. Eu assisto o doutor não. Você assiste o doutor não. Quilos mortais. Você vai ter que emagrecer 20 quilos. Se caso contrário, não poderemos fazer nada. E não vai adiantar nada essa bariátrica. Vai adiantar durante três meses. Você vai ficar meio magro. Três meses? Você vai ficar magro e alcoólatra. Abadar 2021 na cabeça. Cuidado que você substituiu o vírus. Ó, eu vou dizer uma coisa pra você. Tem? Tem. Substituir quem? Vai ficar viciado. Ah, não, mas já tô fazendo tratamento já. Falam que quando você faz a bariátrica... Você transfere a compulsão pra outra coisa. Pra bebida. Não é só pra bebida. Sério, Bussunda. Peraí, tem que estudar um pouquinho mais Harvard, porque é pra outras coisas. Não, 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 pra bebida. Não é pra bebida. Tem um amigo meu, ele fez... Me futou, Elan. Pra outras coisas. Tem um amigo meu, ele fez bariátrica. É um e meio por cento. Porque você precisa fazer um tratamento. Psicológico. Psicológico. Tô, mas eu tô já, já tô acompanhando. Tá nada. Tá nada. Não te juro. Ah, tá. Só que você comeu ontem, meu filho. Você tá com a minha vida? Você tá na minha vida? Tá nada. O prato da Dirce dá R$79,90. Fala lá, tá abaixo, Grália. O que você comeu ontem é... Ele fez o churro. Ó quanto dá o prato da Dirce. Não tá nada. Você não está fazendo as coisas direito que o prato da Dirce dá R$79,90. Que máximo, né? Onde é a Dirce? Só de coxinha. Ela falou, vou fazer R$10,00 de desconto. Meu prato não dá R$10,00 inteiro. Quando ela faz o desconto de R$10,00, você... É. Aí falou, vai ficar R$58,00. Não, mas a gente já tá no tratamento aí. Tamo, tamo. Ah, tá? Tá no tratamento. É isso. Pelo amor de Deus. Bussunda não. Bussunda não. Eu fico, eu não gosto de brincar com essas coisas. Bussunda não. Não posso falar. Se acontece alguma besteira, eu vou falar que a gente... Bussunda não. Bussunda não. Bussunda não. Bussunda não fala. Bussunda não fala. Bussunda não fala. Bussunda não. Bussunda não. Não pode vir de preto toda hora, né, Nil? Porque tá bom assim. Você também acha. Preto emagrece. Vamos fazer regime. Eu não emagreci 40 quilos. Você pode emagrecer também. 40 quilos? Deixa o cara. Deixa o cara. Mas tá tudo certo. O que a gente deseja é boa sorte ao Morgadão. Daqui a pouquinho tem o último banquete dele pra você assistir. Sim, foi muito bom. O Valsir fez. É no arroba Programa Pânico. Você entra lá. É óbvio que a gente está torcendo pra que você tenha sorte na cirurgia. Vamos levar nossas preces, nosso pensamento positivo, a nossa vibe boa. É, preciso. Obrigado, obrigado. É isso. Mas você sabe, né? Descutei. É só de nós. Eu vou trazer o resto da pança pra Marina por na bunda. É, ó. Talvez fique bonito. Não, é camu. Não, é ia camu. Eu vou trazer. Você vai ver se eu não vou trazer. Sapento na bunda dela. Vou o quê? Vou trazer. Vai virar Kim Kardashian. Vai, vai passar a bunda gigante. Não. Ai, meu Deus do céu. O Conceição. Meu Deus, viu, meu Deus? Temos agora aqui o nosso querido... É só o Gordão que fala, viu, Gordão? Eu? Temos aqui o nosso... O nosso Robert. Aliás, o Robert almoçou com a gente ontem, que é o Augusto dos Santos. Ele é de Goiânia. Ele é executivo comercial na área de tecnologia. Eu trabalho com TI, com parte de desenvolvimento de aplicativos, de sustentação de ambientes de tecnologia, infraestrutura, etc. E represento algumas empresas lá daqui de São Paulo, a 2MI. Tem um parceiro de segurança lá em tecnologia, enfim. E pratico o seviradorismo, né? Porque o cara perde o emprego e vira coach. Só que eu sou um coach reverso, né? Aí eu fico brincando com essa questão de coach reverso. Eu tenho um perfil lá no Instagram. Que eu tento sair do lugar, mas não consigo. O que é um coach reverso? O coach reverso é um cara tipo um padre quevedo dos coach. Ele pega aquele cara picareta. É um mister de falso isso. É um mister M? É um mentira. Eu pego o cara que é picareta. Eu conheço um cara que falou que eu sou coach. Qual o seu cliente? Ele é operador de transportes verticais. O que é isso? Ele é assessorista de elevador. Ele vai lá apertando. Pô, aí não dá, né? É o Rodrigo Marques. Olha o rosto em Rodrigo Marques. Eu combato esse crime aí dessa galera de coach, né? De falsos coaches. Qual que é seu insta? É coaching reverso. Tudo junto. Só tem 2 mil seguidores. É o Batman do coaching reverso. Eu coloquei uma foto com vocês ontem. falando que era uma reunião de cash pro Pânico. Que eu tava dando conto escolhido. Ah, tá. É o caso. É abusado. E tem gente que acredita. Tem gente que me xinga. Tem o coach do fracasso também. Tem. Tem. Esse aí tem muito mais seguidor do que eu, né? Mas vocês podem significar. Todos pelo... É, eu tenho... Não, é o coaching reverso tem 4. Eu tenho que pedir uma força pra ver se eu sair do lugar. Quem sabe eu ocupo o lugar do Rogério Morgado. Vai dormir, ó. Não, chega ele não. Puta picareta. Eu vi o Rogério Morgado com uma bíblia desse tamanho, né? No prato. Eu falei, a gente deve estar rezando, morrendo de medo. Cheguei lá, era uma lasanha. É. É o Morisse. Olha o Rob e a gente... Tava comendo pouco. É o coach de emagrecimento, né? Tinha conhecido com os caras aí. 79,90, né? É o Morisse. É o Rodrigo Marques da culpa do Cabral. 79. Até ele chegar no apocalipse, velho. Já rendeu a piada já. Todo mundo riu. Obrigado. Tinha foto do Emílio, da Marina, comendo ovo. Você lembra do boi gordo? É. Lembra de boi gordo? Que tem. Porra, tem muito desse. Eu sei muito o Malho, mas é aquele negócio. O cara também vai porque ele quer ganhar muito. Isso. É, desespero. Fominha. Olho grande. Muito bem. Fala de olho grande e um abraço, Robert. Eu quero agradecer a presença. O Rodrigo gostou. Ele pegou mal para a saída. Não, não, não. Humoristas que pegam pica. É, o Morisse. Olha só. Eu gosto muito. É muito pelo contrário. Eu gosto quando o cara faz isso que dá liberdade para a gente zoar ele. É isso.